Vamos lá. Aí, a Debra perguntou, acabei de responder. Qual tipo de multa é falar no Viva Voz? É uma infração média. A do celular são duas infrações, né? Se você falar ao celular sem colocar a mão nele, infração média. Vamos supor que o celular está preso aqui, no seu ombro. Tem motociclista que prende o celular dentro do capacete aqui, dentro do capacete da orelha, ele vai pilotando e vai falando no celular aqui. Ele tapou na mão o celular? Não. Então é infração média, porque está apenas falando ao celular. Agora, se ele estiver com o celular na mão, seja segurando aqui na orelha, ou manuseando, mandando uma mensagem, lendo, qualquer coisa, aí a infração é gravíssima, tá? Guarda bem isso, tá? Isso cai em prova e a galerinha está errando aí. Inclusive, tem instrutor de trânsito, tem que puxar a orelha do pessoal, né? Tem instrutor de trânsito dizendo que mudou, a infração do celular mudou, agora ela não é média mais não, ela é gravíssima. Não mudou nada. A infração média continua existindo, que é aquela, falar ao celular sem pôr a mão nele. Colocou a mão no celular, aí ela não é média, aí ela é gravíssima. Porque o artigo lá do Código diz, segurar ou manusear aparelho do celular enquanto dirige. O telefone está lá enquanto dirige. Então, nesse caso, é gravíssimo. Agora, se não está segurando, se não está manuseando, se está falando viva a voz, está com ele preso no ombro, ou preso no capacete, ou preso no painel, lá onde for, mas está falando ele ali, aí a infração média.